O Ministério Público Federal em Sergipe ajuizou a ação civil pública com pedido liminar para impedir novas enchentes e agressões ambientais no bairro Jabotiana, em Aracaju. A ação pede também que o município, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização e a União sejam impedidos de conceder alvaraz de construção, autorização de ocupações e habite-se até que os problemas da drenagem e esgotamento sanitário sejam resolvidos.